Olá, meus amigos! Professor Bonildo e Gabriel de volta aqui no canal Matemática Sobre Medida com mais uma videoaula para você que acompanha o nosso canal. Mais uma videoaula sobre potências. Vem comigo! Calcule as potências de expoentes negativos. Na letra A, 2 a menos 2. Letra B, 8 terços elevados a menos 4. Na letra C, menos 2 quintos elevados a menos 3. A propriedade das potências de expoentes negativos diz o seguinte, que você deve inverter a base e elevar ao mesmo expoente, só que de forma positiva. Então vamos fazer o seguinte aqui. Aqui, é o inverso da base, que é 2, com o 2 positivo, não é isso? Acabei de falar. Então quando o número não aparece na forma de uma fração, o inverso dele é 1 sobre ele mesmo. No caso aqui, é 1 sobre 2. E o expoente que era negativo, pessoal, passa a ser positivo. Foi isso que eu acabei de falar. E quanto que é 1 ao quadrado? Não é 1? E 2 ao quadrado? 2 vezes 2? 4. Portanto, 2 elevados a menos 2 é 1 quarto. Certo? No exemplo de número 2, a letra B, temos 8 terços. É o inverso da base. O inverso de 8 terços é 3 oitavos. O 3 vai lá para cima e o 8 vem aqui para baixo. É o inverso da base. Com o expoente que era negativo, passa a ser positivo. Isso é igual a 3 à quarta. É a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, né, pessoal? A 4 vezes. Isso aqui, sobre 8 vezes ele mesmo, 4 vezes. E basta calcular a potência, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Aqui temos 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. 512 vezes 8 vai dar 4.096, pessoal. Portanto, 8 terços elevados a menos 4 é a mesma coisa que 81 sobre 4.096. Essa é a potência, certo? Agora, vamos lá aplicar a propriedade também aqui nesse terceiro caso. É o inverso da base, tá? O sinal permanece, tá, pessoal? Tem muita gente que confunde isso aqui. Eu tenho menos 2 quintos. O inverso de menos 2 quintos é menos 5 meios, tá? Menos 5 meios. E o expoente que era negativo passa a ser positivo, não é isso? Agora, temos aqui, ó, menos 5 vezes menos 5, vezes menos 5. Três vezes, não é isso? Menos 5 vezes menos 5, vezes menos 5. Tudo isso aqui, ó, sobre 2 vezes 2, vezes 2. Você poderia estar fazendo isso aqui direto, tá? Estou só mostrando, tá? O caminho, você escolhe qual é o melhor. Então, aqui, ó, todo número negativo elevado ao expoente ímpar, a resposta vai ser negativa, tá, pessoal? Certo? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, aqui, ó, dá 125 negativo, né? Menos 125. E 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá exatamente 8. Tá aí. Mais uma aula concluída com sucesso. potências com expoentes negativos. Basta inverter a base e tornar o expoente que é negativo em positivo. Espero que você tenha entendido. Mas, antes de finalizar a aula 100%, eu vou deixar dois exemplos para que você esteja fazendo e deixando aqui nos comentários a sua resposta, tá bom? A sua resposta, melhor dizendo. Eu vou colocar aqui, para que você tente aí, ó, essa aqui, pessoal, ó, 7 elevados a menos 5 e 3 meios elevados a menos 1. Vou deixar esses dois exemplos aqui para vocês. A e B. Deixe aí nos comentários qual que é a resposta desses dois exemplos. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel aqui no canal Matemática Sobre Medida. Espero que de verdade tenha entendido e que nunca mais erre potências com expoentes negativos. Até uma próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.